Fala galera beleza aqui fala Rafael trazendo aqui mais um vídeo esse aqui pessoal é Asphalto Xtreme estamos aqui mais um eita nois que isso propaganda estamos aqui no Asphalto Xtreme pessoal não sei porque eu tô gravando esse vídeo mas eu não tenho nada que gravar pessoal então vamos gravar o Asphalto Xtreme estamos aqui né vou mostrar todos os carros aqui do jogo tem muito carro da hora pessoal aqui no Asphalto Xtreme e esse jogo aqui pessoal que que ele é ele é focado em Offerhold pessoal ele é focado em Offerhold e é pessoal ele é baseado em Asphalto 9 que vocês conhecem já né deixa eu baixar o jogo se não dá para escutar minha voz ele é baseado no outro jogo chamado Asphalto 8 que é bem famoso pessoal eles decidiram lançar Asphalto Xtreme que é um jogo de Offerhold e é muito divertido pessoal divertido e difícil temos aqui tem alguns eventos aqui para nós fazer né que tem muitos eventos é da hora que eles colocam os eventos para ganhar bônus e não é tão difícil esse jogo né é um pouco difícil né tá aqui tem uns caixas né igualzinho mc5 né eles inventaram um pouco de mc5 né vamos abrir essa caixa de grátis né caixa de quatro horas só vem coisa bosta opa vem coisa lendária aqui rara olha só vamos fazer essa missão aqui do opa vamos usar o novo rame hs ah não não dá para usar mas olha esse rame pessoal que lindo esse é esse rame aqui é bem moderno né olha lindão esse rame deixa eu aumentar um pouco o jogo né senão vai ficar muito baixo e o jogo é muito lindo pessoal o gráfico desse jogo é lindo demais eu gostei bastante do gráfico do jogo é lindo demais eu não sei se eu a captura não vai ser boa né para pegar então vamos fazer esse evento aqui né eu acho se eu vou fazer esse evento ah nossa esses eventos que nem eu não tenho nenhum desses carros aqui então não dá para fazer então vamos aí é claro se eu a tela por causa que tava pouca bateria agora eu tô carregando né opa posso usar o camaro oi é posso usar esse camaro aí ó vocês gostam de camaro aí ó pessoal tem um camaro no jogo camaro de versão off-road ele é camaro ss que todo mundo já conhece né então vamos lá vamos usar o nito né e vamos lá e tá propagando de novo mano o problema é que a game loft coloca muito propaganda não sei porquê tomara que o som fica bom né pessoal e a qualidade também do vídeo vamos lá vai começar deixa eu baixar um pouco o jogo se não dá para escutar minha voz let's go bora jogo aqui muito frenético ô caramba bati no outro camaro eita nós sai eita o cara tá bem se ferrou ali caraca mano tem várias câmeras né tem a câmera perto né tem a câmera é longe né que eu gosto né e tem a primeira é câmera no capô eita não morri tem a câmera no capô que é mais horrível do jogo né então nem melhor nem recomendo ninguém usar eu gosto de usar câmera longe porque fica bem melhor ver né o gráfico do jogo é lindo demais pessoal muito lindo tô rodando 1080p lógico né todos os jogos rodam 1080p sou burro estamos aqui né rodando o jogo tá rodando 30 filmes por segundo pessoal não tá rodando 60 porque se eu rodar 60 o seu lá engasga né o cara que ele tá passando o que sai sai fora eu achei bonito esse camaro pessoal eu não sou muito fã de camaro mas eu achei bonito o camaro desse jogo aqui achei visibilidade desse carro aqui muito bom pô tô errando tudo hoje né beleza vamos aqui né eu baixei esse jogo aqui no dia do lançamento pessoal e eu gostei muito tava esperando muita ansiedade pra jogar esse jogo logo na nota é oito e meio não eu curti o jogo curti eu curti ele é divertido é divertido mas não gostei tanto como o asfalto o asfalto oito né que o asfalto oito já tá meio antiguinho já né tá já acabou uma corrida aqui opa tem vídeo extra não quero não e é legal o jogo pessoal é divertido tipo você sentar no sofá e jogar tá lógico é celular é sentar no sofá relaxar né e é divertido muito esse jogo tá um vamos ver aqui né vamos jogar no chip player vou usar um carro melhor aqui vamos usar se é vuxvague palio né vamos lá procurar a sessão aqui está procurando aí achou uma corrida normal com a cada neve mesmo que é bonito as duas voltas e rapaz em coreano e chinês entrando e tá só vamos ser três só é rapaz vai ser chato e dá pra entrar até sete é oito pessoas no online muito legal no online e vai ser asiático então vai ser bom para jogar pequeno vai dar larga larga muito e a internet boa sem mega pessoal tá vai carregar a sessão aí né esse aqui é o mapa da neve muito lindo mapa da neve é gratuito pessoal pode baixar é gratuito né o jogo é de graça eu acho que eu acho que acho que esses chinês estão começando agora mano e eu já eu já tô bem bem avançado já quase avançado no jogo vamos aqui opa caldo por causa que é gelo aqui então eita mano eu esqueci baixar a música mano acho que não vai acho que não vai suar a música não não pode porque eu posso tomar um strike na hora na hora que eu não tomo não né vamos lá não tô sendo a impressão pra não tomar um strike né então vou tomar strike aqui me desculpa nossa é muito da hora esse jogo mano o gráfico desse jogo é lindo demais a terra o carro eita mano eu errei eu sabia que era mesmo o carro se sujando o carro se sujando com a neve é muito da hora eu tô tentando pessoal tô tentando trazer uma qualidade boa nos meus vídeos tipo bullet force, critical ops, mc5 eu tô tentando trazer uma qualidade boa mas eu não tenho ainda a placa de captura pessoal mas futuramente eu conseguir comprar a placa de captura e a placa de captura aqui no Japão é muito barato mas eu sou vagabundo e não compro né então porque eu ainda não trabalho né pessoal então só chora e vamos aqui né epa epa nossa muito da hora esse jogo mano segunda volta vem aqui fazer um driftzinho aqui basicão né it's drifting é o primeiro jogo de carro que eu trago aqui no canal quer dizer eu já trazi mas eu já paguei o vídeo pessoal aquele vídeo lá foi pior não tinha nada comentário nada eu paguei aquele vídeo porque não compensava pessoal não valeu a pena muito não trazer aquele vídeo e vamos aqui vamos fazer um driftzinho aqui também nossa é muito louco ah mano muito chato só três pessoas jogando aqui no online nossa já aproveito e vou finalizar o vídeo né bom vamos jogar eita peraí nossa mano pessoal quando usar nitro pessoal não usa nitro que você está usando na curva porque senão você vai se ferrar muito no online no online né agora no offline é tranquilo né tem essa câmera aqui em cima que é frontal e tem aqui de perto né de perto eu não curti muito não mas vocês veem o detalhe do carro né da hora o detalhe do carro do jogo aqui e tem essa câmera aqui que não tem jeito muito bem não é não tem jeito muito bem não isso aqui tem a a primeira pessoa né acho que a primeira pessoa não é câmera do carro vamos jogar aqui um pouco aqui no no para-choque já vai acabar mesmo não mentira vamos aqui jogar normal eu vou finalizar esse vídeo pessoal brinco se vocês gostaram desse vídeo clique gostei se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos porque o youtube está me empolgado aí né não está recebendo os vídeos tão rápido e muito obrigado por assistir esse vídeo e falou fui tchau